Música Tô conseguindo dar bastante de combo, vamos continuando aqui que o negócio tá insano véi Vamos lá galerinha, olha só, ué, laguei de novo, mentira, mentira Mas tudo bem, vamos lá continuar comprando esse cara aqui, dessa forma, olha só Você vai conseguir né mano, você vai conseguir fazer um pvp bacana, vamos lá véi Ué, ah, mentira Música 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 Música